Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e nesse vídeo pessoal eu vou mostrar uma novidade aqui do Jardim Vertical para quem me acompanha já tinha visto que a minha sapatinho Maldai Red já estava com botão e agora eu estou trazendo aqui para vocês uma atualização de que ela começou a se abrir tá vendo ela tá bem bonita e conforme ela fosse abrindo eu vou fazer outros vídeos para mostrar para vocês tá bom ela tem uma folhagem muito ornamental rajada bem bonita eu plantei também esses cruzeiros na ponta do vaso e ficou bem legal também e agora é só aguardar que essa orquídea maravilhosa se abra e mostre toda a sua beleza também tá vendo que ela é toda rajadinha ali por dentro e o sapatinho dela já tá acabando a aparecer também tá vendo